Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso Alespe. Hoje nós vamos conhecer o Daniel Pinho, aprovado em segundo lugar, olha só, você está no pódio, hein? Top 3. Em segundo lugar para o cargo de Auditor Interno. Então, eu já quero dar os meus parabéns e as boas-vindas, Daniel. Obrigado, Lívia. Tudo bem? Tudo certo. Daniel, então, para que a gente possa te conhecer e entender quem é o 02, por favor, se apresente para nós. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel, Daniel Melo Pinho, sou carioca, tenho 35 anos, sou formado em Ciências Atuariais e atualmente faço graduação de Direito. Daniel, está preparado, então, para trocar Rio de Janeiro por São Paulo? Preparado, preparado. Aquela pergunta, né? Carioca versus Paulista. Mas São Paulo é muito bom também, né? Muito bem, os dois. Bom, Daniel, explica para a gente o início da sua trajetória em concursos públicos, em que ano, em que momento da sua vida você decidiu entrar nos estudos? Então, faz tempo, né? Eu comecei a estudar para concurso público assim que eu terminei a faculdade, nem quando eu terminei, né? Foi antes de terminar a faculdade, já tinha isso na minha cabeça, que eu queria fazer concursos públicos. E em 2010, eu fiz o concurso para a Dataprev, concurso que eu passei na época e acabei sendo nomeado em 2012. E aí continuei estudando, mas na época eu estudava naquele esquema de pós-edital, que não é o correto. Estudei para outros concursos, bati na trava em vários, fui reprovado em vários, ANS, 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 TRT lá do Rio. E passei naquela época, entre 2012 e 2014, eu passei em dois concursos, que foi o INPI, inclusive comprei material com estratégia na época, e o para o Rio Previdência, que é o cargo que eu estou atualmente. E aí, em 2016, eu ainda fiz um concurso da área de controle para o TSE Paraná, que é minha formação de ciências atuariais, basicamente tem concursos em áreas de controle, em tribunais de contas, e eu só me dei conta disso em 2016. E lá em 2016 é que eu tive o clique de falar, ah, não, eu vou estudar para a área de controle. Mas só que eu tinha acabado de casar e tinha acabado de ser nomeado no INPI. Aí eu meio que desisti, fiquei naquela empolgação de novo emprego, né, e acabei desistindo de estudar por um tempo, e voltei a estudar efetivamente em 2020, que foi quando eu comecei a minha trajetória na área de controle. Então, desde 2013, você está com estratégia. Estratégia. Desde 2013. Então, você acompanhou aí toda a evolução tecnológica, né, do mundo da estratégia, dos estudos para concursos públicos. Exatamente, o Estratégia revolucionando o concurso, com essa implementação da assinatura, que foi muito importante para os alunos e acredito que para a estratégia também. E acompanhei, praticamente desde o nascimento do Estratégia. Que bacana. Bom, você tem uma grande trajetória, experiência, mas vamos focar, então, especificamente nesses tempos recentes de estudos para a LESP. Explica um pouquinho para a gente, então, como que era a sua rotina de estudos. Pelo que eu entendi, você trabalha, você é servidor atualmente. Então, como que você dividia a sua rotina, que é uma pergunta que o pessoal faz muito, né, como que organiza a vida para um estudo de alto nível desse? Então, eu comecei, voltei a estudar no início de 2020, em janeiro de 2020, quando saiu o edital para auditor do TCR Rio. E eu estudei ali entre janeiro e abril sozinho. Eu consegui me planejar, consegui estudar, mas eu senti que o estudo não estava muito direcionado, otimizado. E aí eu acabei contratando um coach por fora, que fez um estudo mais direcionado para mim. Assim que vocês também têm esse serviço de coach, que eu já utilizei também depois. E aí, a partir de então, de 2020, de abril de 2020, até a aprovação na Lespe, eu me mantive estudando, durante esses dois anos e três meses, mais ou menos. Focado, primeiro, no TCR Rio, concurso que eu bati na trave por três questões, não fui para discursiva. E aí, depois, eu foquei no TCM São Paulo, que era a Vunesp também. Só que ficou suspenso, não reabriu e acabei migrando para a CGU. O concurso que eu me dediquei por seis, sete meses e também bati na trave de novo por mais três questões, eu não fui para discursiva. E aí eu senti que eu estava precisando descansar a minha cabeça, porque eu já tinha a parte teórica bem sedimentada e resolvi descansar um pouquinho antes da Lespe. Então, eu não fiz um curso, um estudo específico para a Lespe, mas toda aquela bagagem que eu já tinha de TCR Rio, de CGU, essa bagagem acabou me ajudando para a Lespe e depois para o técnico de controle externo também do TCE, que eu acabei passando também. E é isso. Interessante, porque você precisou desse hiato, dessa pausa, e foi assim que você conquistou sua vaga na Lespe. Isso, e eu recomendo, sempre quando você se sentir afogado emocionalmente, psicologicamente, dar uma pausa, respirar, sair um pouquinho desse mundo de concurso, porque ele é estressante. E eu acho que isso foi essencial para a minha aprovação. Eu estava chegando nas provas que eu fiz TCEU também, estava chegando nas provas com uma responsabilidade, botando uma responsabilidade em mim que eu não precisava colocar. Uma autocobrança, né? Isso, exatamente. E aí eu cheguei para o concurso da Lespe tranquilo, mais como um preparatório para o TCEU em São Paulo, e foi assim também com o TCR Rio, do técnico, né? Eu cheguei tranquilo, sem expectativas, e acabou dando certo para os dois. Nossa, eu vi outro exemplo de a Lespe também, de um aluno que, enfim, estava super estressado ali, focado, e quando deu um break, digamos assim, deu certo, conseguiu entrar nas vagas. É muito importante a gente abordar isso também, essa questão mais emocional do processo. Eu acho que esse é um fator primordial, principalmente se você já estiver em um estágio bem avançado, porque o que separa você das vagas, às vezes, não é a questão teórica, não é o conteúdo, porque isso é muito nivelado entre os concorrentes, né? Às vezes, a estratégia de prova ali no dia, e aí o nervosismo da prova, no dia da prova, faz com que você adote a estratégia errada, o que aconteceu comigo no TCEU e no TCU também. Enfim, o lado emocional tem que estar bem para que no dia da prova tudo ocorra bem também. Bom, então como que foi a sua semana que antecede o dia da prova? Sua reta final? Para a Lespe, eu costumo, na verdade, assistir a Hora da Verdade, que eu acho muito legal, dar uma acalmada. Eles fazem um overview, assim, de todas as matérias, as mais importantes, né? Todos os conteúdos mais importantes que vão cair, eu assisti a Hora da Verdade. Mas no dia anterior, no sábado, que eu costumo estudar muito os meus resumos, dessa vez eu resolvi descansar. Saí, fui... na verdade, eu vim para São Paulo, que eu sou do Rio, passeei com a minha esposa, ela veio comigo, a gente deu uma descansada e eu resolvi ir para a prova tranquila. E fiz isso também no TCEU na semana seguinte. E também resolvi descansar e deu certo. Deu certo também. Eu acho que eu vou adotar essa estratégia a partir de agora, não estudar no sábado. Essa é a estratégia do Daniel. É, e não é certa, né? Cada um tem uma estratégia diferente. Não, já vi outras pessoas que fizeram o mesmo que você e também deu certo. Acho que todo o processo de concurso público também é um autoconhecimento. Exatamente, você vai se conhecendo. No concurso não tem o que é certo e o errado. Você vai entendendo o que é melhor para você. Por isso que é muito interessante todos compartilharem as suas experiências, né? E aí quem está em casa se identifica ali com o melhor. Bom, Daniel, as ferramentas que você mais utilizava do Estratégia, então? Enfim, olhando aí no geral da sua trajetória, o que você mais gostava? PDFs, videoaulas, trilhas, enfim. É, eu já praticamente utilizei todos os produtos que o Estratégia oferece, mas eu usava basicamente o PDF nesses últimos meses, né? Basicamente o PDF, o videoaula era mais para quando eu tinha um tema, assim, que eu não estava conseguindo absorver. Eu ia lá na videoaula e assistia. Na parte de exatas, a videoaula é interessante também. Você, às vezes, você não está conseguindo construir o raciocínio para fazer uma questão. O professor fazendo ali, ao invés de você olhar só a parte escrita, você olhando o professor fazer, às vezes você consegue absorver mais a lógica de construção de uma questão. Utilizei também o passo estratégico, utilizava também nas últimas semanas, nas últimas duas, três semanas eu utilizava ele como forma de revisão. E a trilha estratégica mais no início, depois eu fui para o coach e acabei deixando de lado um pouquinho a trilha estratégia. Utilizei o cast também, o cast era bom para quando eu estava fazendo alguma atividade de casa ou na academia. Aí eu botava o cast para escutar. Eu acho que eram esses os produtos principais que eu utilizava do Estratégia. O simulado, que eu queria falar do simulado, porque o simulado foi muito importante também. Os simulados, na verdade, nos simulados e as rodadas avançadas. Eu fazia... Foram importantes e foram também... Foi um lado que também me cobrou, né? Porque eu estava indo bem em todos os simulados da CGU. Eu estava sempre entre os primeiros, os quatro, cinco primeiros, nos simulados, nas rodadas avançadas. E isso acabou me trazendo também um peso, né? Que eu não deveria levar para a prova. Eu acho que eu dou uma dica, assim, para as pessoas que não se cobrem. Por mais que você esteja bem nos simulados... É simulado, não é o dia da prova. O dia da prova é outra coisa. Então, assim, o simulado tem que servir como baliza para você identificar os seus pontos fracos. Mas não adotar isso como se fosse o resultado da prova. Daniel, então você já falou bastante dessa importância, né? Do acompanhamento emocional, né? Da parte sentimental dos concursos públicos. Eu queria entender se você teve apoio da sua família, dos seus amigos. Sim, sim. Isso foi um fator também primordial. Que ajuda muito, né? Ajuda muito, ajuda muito. Minha família sempre entendeu, sempre me ajudou, sempre contribuiu para que esse processo fosse possível. A minha esposa, principalmente, ela que estava ali comigo dia a dia, ela via toda a dificuldade que o mundo dos concursos gera na gente. E sempre esteve me apoiando, sempre falava que eu ia passar. Mesmo quando... Eu até escrevi isso. Mesmo quando eu não estava nem próximo de passar, ela sempre... Não, você vai passar. Me incentivando. E meus amigos também sempre entenderam. Então, me puxava a orelha e ela falava, vamos sair mais um pouquinho. E o que eu deveria ter feito durante esse projeto aí de concursos públicos. Eu tinha que ter dado uma descansada em alguns momentos, né? O que eu não fiz e eu acho que foi um erro. Mas sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Bom, acho que você deixou um grande ensinamento aqui nessa entrevista. Parabéns pela conquista. Acho que também é uma conquista de todos os seus familiares também, né? Que estiveram junto com você. Com certeza, com certeza. Muito bom quando isso acontece. Bom, Daniel, como você considera o Estratégia na sua trajetória? Ah, eu acho que ele foi essencial, na verdade, né? Porque se a gente não tivesse o Estratégia, a gente teria que recorrer a vários livros da doutrina e a dificuldade de acesso. Às vezes, você ia gastar mais para estudar do que tendo o Estratégia. E, assim, eu acho que é primordial na vida do concurseiro. Ele é o curso pioneiro aí dos concursos, né? Ele revolucionou o mundo dos concursos e eu acredito que, sem ele, eu talvez tivesse demorado um pouquinho mais. Isso mesmo. Bom, Daniel, uma dica de ouro para quem está nos assistindo. Algo que você considera essencial para a sua aprovação. Primeiro, foque numa área que você queira estudar, né? Ou área de controle, ou área fiscal, tribunais. Enfim, dê uma pesquisada, veja qual é a área que está mais afim com a sua personalidade. E, a partir daí, você mantém o foco sempre. Isso não vai te impedir de fazer outros concursos de outras áreas, desde que você não desvie o seu foco, né? Claro, se você tiver condições financeiras, quanto mais provas você puder fazer, melhor. Porque você vai ver o dia de prova, você vai estar mais preparado para a sua área quando chegar o momento, né? Compre excelentes materiais, a estratégia está para isso. Planeje-se. É bom ter um planejamento correto, porque sem o planejamento também você vai começar a se sentir afogado e você não vai ver que está evoluindo também. Faça simulados, faça revisões periodicamente, faça muitas questões, principalmente da banca do seu edital e saiba que é um processo que vai demorar um tempinho. Tenha paciência, tenha paciência porque passar para concursos é um projeto, né? Que você faz na sua vida. E tenha fé que um dia vai dar certo. E você pretende aposentar a caneta? Não, ainda não. Ainda não, vai continuar? Ainda não, ainda não, eu quero continuar. Eu quero tentar para o de todo do TCM São Paulo, para o meu cargo, para o cargo de ciências atuariais. E talvez eu tente também para o TCM Espírito Santo, para o cargo de ciências atuariais também. Mas tudo com calma, né? Tudo com calma, é. E talvez, agora, eu acho que eu estou em um grau de maturidade que já dá para começar a fazer concursos de outras áreas. E eu acho que eu vou começar a fazer uns concursos de fiscal para sentir como é que é. Bom, muito obrigada, Daniel Pinho, segundo colocado para auditor interno do concurso da Alesp. Parabéns mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, Estratégia. Obrigado a todos. E boa sorte para quem estiver ouvindo. Isso mesmo. Para você que nos acompanhou, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Alesp. 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 Obrigado.